muito bem meus amigos então vamos lá então a gente já viu bastante coisa aqui né criamos tem place no diabo está claro aqui e agora eu vou mostrar um pouquinho dessa tela que inicial talvez que a gente meio que passou direto por aqui mas a idéia é mesmo daquilo que eu mostrei lá no outro projeto inclusive o teu com o outro aberto aqui ó esse esse projeto que eu fiz aqui que foi o projeto 8 né onde mostrei a parte de status que o data snap server comum né normal e esse aqui já é o rest ok então o que eu quero estar ensinando pra vocês eu quero fazer um comparativo pra vocês por exemplo o que tem aqui esse que faz ficar aqui vejo que ele faz basicamente ele dá um server container start ok analisa está acertado e aqui ou dá um stop ok nosso nesse cara aqui vejo que ele tem um pra start certo e ele tem outro para stop certo beleza tem esses dois aqui aí então o que nós podemos fazer vamos fazer o seguinte até a gente até pode pegar e fazer o seguinte ó pra ficar melhor deixou bom deixa explicar primeiro start ele chama o start vejo que isso aqui é uma fuso um metro aqui e vamos clicar nele aqui um contra o certo ele já veio pra cá ó certo uma possível e ele vai executar o que ele vai então se não estiver ativo ele limpa aqui o bairro dele certo e pega a porta e ativa o meu f server está ativando só isso vejo que aqui temos lá quando ele cria o f server recebe o webbroker bridge certo cria ele aqui e consegue estar utilizado vejo que são tudo tudo isso aqui foi criado aqui no início estão vendo ó f server aqui então é bem interessante mesmo o stop então ele ele termina finaliza deixa falso limpa ali aqui a porta e open browser simplesmente ele vai estar o server também passa o local rosto ele pega ele vai pegar então o local rosto que eu tô trabalhando aqui em local se for ambiente web basta você estar modificando isso aqui tá pessoal e executa alguém então é bem simples aqui não tem nada mas por isso que eu não fiz aqui manualmente tá vamos usar que o wizard e deu pra lá fizemos lá lá no começo desse curso a gente usou fez manualmente que era pra vocês é entender devagarinho agora você já entenderam então tem porquê então vamos fazer o seguinte é vamos até eu até vou fazer o seguinte eu vou pegar esse cara aqui contra você pegamos esse cara aqui esse cara aqui vamos copiar tudo isso aqui ó certo então vamos implementar isso aqui aqui dentro ok na verdade a gente vai estar substituindo então tudo isso aqui por este novo depois que funcionar a gente apaga certo então aqui a gente pode começar a mudar então o status do servidor rest né porque aqui nós estamos usando o o resto agora né o status do servidor rest aqui ok aqui ele trouxe só uma imagem a trouxe só uma imagem então pera aí a gente vai voltar pra cá pro meu pro meu pro meu pro meu projeto aqui vamos trazer é eu tiver que achei que tinha duas a norma tem aqui meio de um e meio de dois ataque tá aqui beleza tá tudo junto então é bom fazer o seguinte deixa eu fazer deixa eu voltar então para o nosso projeto aqui vou copiar esse cara aqui ó contra o c e vamos já colocar isso aqui dentro porque vejo que aqui na verdade é é sempre esse mesmo código né é muito bem pessoal então o que é que nós vamos fazer aqui e vamos lá a primeira coisa vamos ver aqui é as imagens aqui nós temos quantas imagens nós temos é aqui ele só trouxe uma imagem vamos ter que vir pra cá selecionar esse cara aqui pegar a imagem dois aqui certo pegar a imagem dois aqui vamos copiar essa imagem dois aqui e vamos trazer pra cá então vamos vir aqui e vamos colar ela beleza ela está invisível por isso que ela não está aparecendo aqui se você marcar ela aqui como sendo visível aqui ela vai estar aparecendo ok beleza então aqui ok pegamos essa imagem dois aqui aqui e vamos deixar ela invisível né vamos deixar a imagem dois invisível ok beleza então o que a gente vai fazer pessoal quando eu vejo que eu tenho aqui o start certo não encontrou ser aqui porque na verdade nós vamos usar a mesma coisa então quando eu clicar aqui é quando ele for se a gente vai dar um start start vai dar start certo start server ok eu vou botar ponto de vírgula até a gente poderia fazer algumas coisas mais de programação né eu vou pegar e vou tirar esse cara aqui vou deixar mais simples aqui que é pra gente não ficar perdendo tempo demais aqui certo certo se não se não se não se não se não acho que não copiei esse ele é bem iniciado né comentar aqui se não pessoal a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai dar um motivo que tem aqui no stop tem isso aqui então deixa eu dar um ctrl c aqui f12 e aqui botar aqui então aqui tá ctrl v e deu pra bola né ctrl b pra ele dar uma alinhadinha aqui yes beleza alinhou nós temos que ser lb iniciado lb 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 ah sim nós temos aqui é que na verdade só copiou um né só copiou esse cara aqui ele não copiou aquele outro nós temos lá que é o lb veja que é o lb iniciado onde é que tá aqui tá aqui ele botão direito é que como ele tá invisível ele não tá aparecendo né então copiar às vezes o cara se mata né bá porque não aparece porque não sei o que na verdade só ele tava invisível né nada nada além disso então agora sim f12 bom deixa eu ver se tem alguma coisa não vamos mudar esse cara aqui só pra gente testar só pra ver se tá tudo alright tudo funcionando perfeitamente beleza vamos lá então tá startou ó vejo que ele tá startado então eu posso ele startou lá né ó vamos parar olha aqui tá vendo parou se eu se der aqui vamos startar aqui open browser aqui ele tá funcionando aqui perfeitamente beleza então pessoal tá funcionando aqui esse nosso esse nosso servidor aqui com isso aqui funcionando até pode deixar esse cara aqui do lado né alguma coisa assim isso aqui tu poderia até mesmo deixar desabilitado ou habilitado conforme fosse se bem que esse esse cara aqui automaticamente ele estarta o server né automaticamente ele estarta o servidor aqui aqui tu pode simplesmente vir aqui depois que ele abrir dizer que o nosso switch ali que nós criamos ponto checked igual ele já vai ativar ele deu pra bola ok ok então olha só vamos lá vamos lá vamos lá tá tá aqui tá aqui você já viram que tá tudo funcionando tu clica aqui em start vai funcionar certo dá stop se bem que a gente vai apagar isso aqui né se bem que a gente vai apagar isso aqui né então mas tudo é um pause aqui certo startup se você se você mandar abrir o browser olha o que importa aqui ó tá parado abrir o browser veja que ele abriu aqui vamos ver se tá funcionando vamos ver aqui funcionou por quê? porque ele automaticamente já ativou o server estão vendo aqui pessoal então já ativou aqui o server então com isso agora esse cara aqui esse cara aqui vocês podem eliminar totalmente isso aqui ó isso aqui pode apagar certo se tu quiser deixar ele aqui no cantinho né pra não modificar não tem problema também tá pessoal mas se tu quisesse já pegar e apagar esses dois aqui ó não tem problema porque a gente já implementou dessa forma que eu acho a princípio que é é outros 500 né fica muito mais elegante mais bonito mais ajeitado né mas enfim né daqui a pouco se tu não quiser isso aqui quiser manter manter o original aí fica por tua cara por tua conta tá certo pessoal show de bola um grande abraço ah inclusive deixa eu ver aqui se tu mandar startar agora que eu que eu vi se eu mandar startar aqui aqui ó se tu mudar startar ele startou mas continua parado então é que na verdade eu ia apagar esse cara aqui né então aqui a gente vai dar a mesma coisa que a gente colocou naquele outro né aqui em cima aqui ó ctrl c então se tu quiser manter aí tu vai ter que botar esse cara aqui e se você der um stop aqui aí depois do stop você vem aqui e dá um false certo e aí agora sim se tu quiser manter os dois botões pra manter o original tu pode fazer dessa forma senão tu poderia simplesmente eliminar ele e deu pra bola startou beleza vou dar um stop né enfim olha só tá ou fazer por aqui mesmo né olha só também vai funcionar aqui perfeitamente show grande abraço até mais e tchau